Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Na fornalha ardente tentaram me matar Mas quando me jogaram o quarto o homem estava lá Mesmo que na cova dos leões eu tenho que entrar Eu vou adorar Eu vou adorar Na fornalha ardente tentaram me matar Mas quando me jogaram o quarto o homem estava lá Tudo que eu vivi foi um projeto de Deus Tudo que ele faz é pra exaltar os seus Agora o inimigo vem me afrontar E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Já foi data a ordem Minha vitória vai chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Com Jesus no bar Sei que não vou naufragar Eu vou adorar Eu vou adorar Já foi data a ordem Minha vitória vai chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Com Jesus no bar Sei que não vou naufragar Mesmo que na cova dos leões eu tenho que entrar Eu vou adorar Eu vou adorar Na fornalha ardente tentaram me matar Mas quando me jogaram o quarto o homem estava lá E tudo que eu vivi foi um projeto de Deus Tudo que ele faz é pra exaltar os seus Agora o inimigo vem me afrontar E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Já foi data a ordem Minha vitória vai chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Com Jesus no bar Sei que não vou naufragar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Já foi data a ordem Minha vitória vai chegar Eu vou adorar Eu vou adorar Com Jesus no bar Sei que não vou naufragar